Olá, Edson aqui. E aí, quem chega, chega em? Ou quem chega, chega a? Olha só o desafio de hoje. Cheguei no hospital ou cheguei ao hospital, né? Esse verbo aqui, ele é um verbo que rege o uso de quê? Da preposição a, certo? Então, no dia a dia, é comum falarmos chegar em. Então, chegar em é típico do coloquial. Então, normalmente, nós falamos cheguei em casa, cheguei no quarto, cheguei no colégio, né? E, normalmente, falamos cheguei no hospital, certo? Só que a norma culta, o que cai na prova, que você deve marcar, é chegar a algum lugar. Então, a resposta aí, correta, é a letra B, cheguei ao hospital. É interessante que se você usar a expressão a casa, cheguei a casa, né? Nós falamos muito assim, ah, quando eu chegar em casa. Não, agora, você vai começar a falar, não importa se a pessoa vai te achar rato, querendo ser o sabichão do português, você vai falar, cheguei a casa. Beleza? Então, a norma culta diz que o verbo chegar, rege o emprego da preposição a e não em. E aí, gostou da dica? Se sim, se siga nas redes sociais, se inscreva no meu canal no YouTube para você aprender o que realmente é cobrado nas provas de português. Um abraço e até o próximo desafio. Um abraço e até o próximo desafio.